O caminhão acabou de virar ali ó Não, dois quilômetros pra cima na terra Não, ele rodou e está encostado tomando uma faixa Acabou, foi agora Vou avisar aqui ó O caminhão 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 Alguns dos senhores se perguntam aí Por que a Charlene? Então eu vou focar bem aqui Na cabeça da motoca E aí vamos colocar a imagem da Charlene 1, 2, 3 e Charlene Viu aí? Charlene? Charlene? Toca Muda Então é isso E Charlene foi por causa disso aí Por que essa moto sem a bolha Fica uma cabeça de Charlene Aqui outra coisa tem um Leg que eu coloquei aqui Que o brother Wagner arrumou pra mim Depois eu vou mostrar pra vocês Mas tem que ser a noite Então é só isso Esse é o porquê da Charlene Então tem uma cabeçona bem de dinossauro Aí acabou casando com o nome Entendeu? Então é isso Verses cabeça de Charlene Nois E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí